O que é que as meninas querem quando um rapaz namora? Que ele pense nele o dia inteiro. O rapaz se declara e diz para ela, ai meu amor, eu te amo, sim meu bem, você me ama, quantas vezes por dia você pensa em mim? Nunca. Então você não ama. Qualquer mulher sabe disso. Um namorado sem vergonha, disse, é uma coisa dessa. Ela diz, ó, porta da rua, some daqui. Por quê? Porque você não me ama, você está me enganando, você está me usando, você não pensa em mim. Qualquer mulher que quer que o homem fique apaixonado por ela, quer que ele pense nela. Pois bem, agora você quer o bem, você quer Deus, você quer a verdade, você quer a liberdade que Deus te dá, a graça, o amor de Cristo, a santidade, as coisas boas, as coisas do alto, você quer amar as coisas do alto, mas não quer pensar nunca nelas, porque você está aqui, tchup, 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 girando o videozinho, entendeu? A menina no TikTok, fazendo o showzinho dela, e você está lá, bocozão, né? Babando. Como dizem os mineiros, tem base não, só. Tem base não. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Tchau, tchau.